Eu posso saber que bafafá é esse que vocês estão nele, essa hora, hora de dormir? Oito horas da noite vocês aí, nessa brigaiada? Tá querendo esquentar o lombo antes de dormir? Cadão pra sua cama, anda rápido! Ó mãe, olha o que o Vitinho fez, ele gastou minhas pratinhas todas que estavam no cofrinho, só porque eu tava em São Paulo, ele pegava a faca e ficava tirando. Agora não sobrou nada. Ah mãe, eu precisei, eu tive que comprar minhas coisinhas aqui ó, caixinha surpresa. Eu tive que comprar, eu já falei com ela que depois eu dou. Nossa, que menino chata, não pode esperar? A hora que eu lavar o carro, papai vai me dar um dinheiro, aí eu dou ela, eu pago ela. Dia 30 de fevereiro. Ah menina, você também me deve. Se alem uma vez que eu te impersi... Legenda por Sônia Ruberti